A gente vai cantar e depois a gente quer saber se vocês gostaram dessa música Na voz do Trio Para da Dura Vamos lá, senhor A gente vai cantar e depois a gente vai cantar e depois a gente vai A gente vai cantar e depois a gente vai cantar e depois a gente vai cantar e depois a gente vai cantar, só que ainda vai cantar e depois a gente vai cantar, só que você gostaram da música Eu separei ressentimento E paixão E paixão Será que o Senhor Entendeu Os vizinhos Estavam lavando No volume do meu sonho Mas deixando Eu não vou contar Eu vou continuar Me afogando No lado Somos um grato de paz Toda a bunda que eu vou pagar Mas enquanto eu mando contar Sofrimento é mais Corazão e vida Compreenda por favor O meu amor E eu não vou continuar Sofrimento é mais Corazão e vida Compreenda por favor Corazão e vida Compreenda por favor Quem gostou do seu polícia com o trio Paranatura? Tá no DVD novo, hein? Só por isso que vocês vão cantar o refrão O meu amor O meu amor E aí O meu amor E aí E aí